No Vale do Aço, duas pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas em Ipatinga. Aí ó, arma, munições, entorpecentes e outros materiais ilícitos foram apreendidos, né? É, foi durante a madrugada de... Olha lá, olha o tantão de coisa. Eita! É, madrugada quente. Foi de madrugada esse registro, né Gisele? Pois bem, Nico, a polícia recebeu informações que, na localidade conhecida como Grota do Jardim Panorama, estaria ali escondida arma e drogas. A polícia foi até o local, fez uma operação e conseguiu localizar entorpecentes ali no local e uma arma. Só que o autor, de acordo com as denúncias, o autor deste material, estaria em outro local. A polícia foi até o Parque Caravelas, onde ele foi abordado na residência dele. No momento da abordagem, este homem, inclusive, chegou a jogar uma sacola pela janela do apartamento. A polícia, então, conseguiu pegar este material e apreendeu, então, com este homem de 32 anos, um revólver calibre .38, munição do mesmo calibre, quatro barras de maconha, tablete do mesmo entorpecente, cinco porções de, na verdade, cinco porções de maconha, balança de precisão, celular e vários desses materiais que a gente vê aí nas imagens, Nico. O homem de 32 anos foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. E lá vai responder essa bronca, né? É.